Companhia das Letras apresenta As Crônicas de Gelo e Fogo Livro 4 O Festim dos Corvos, de George R. R. Martin Prólogo Dragões, Molander disse. Pegou uma maçã estragada que estava no chão e a fez saltar de uma mão para a outra. Atire a maçã! Aleras, o esfinge, pediu. Puxou uma flecha da aljava e a prendeu na corda do arco. Eu queria ver um dragão. R. R. Martin era o mais novo do grupo, um rapaz atarracado ainda há dois anos de se tornar homem. Queria muito. E eu queria dormir abraçado a Rosie. P. P. pensou. Mexeu-se inquieto no banco. De manhã, a garota podia bem ser sua. Vou levá-la para longe de Vila Velha, para o outro lado do Mar Estreito, até uma das Cidades Livres. Lá não havia mestres. Não existiria ninguém para acusá-lo. Ouvia as gargalhadas de Emma, vindas de uma janela fechada por cima de sua cabeça, misturadas com a voz mais profunda do homem que estava com ela. Era a mais velha das mulheres que serviam no pena e caneca, tinha pelo menos quarenta anos, mas ainda era bonita ao seu jeito carnudo. Rosie era sua filha, tinha quinze anos e acabara de florir. Emma decretara que a virgindade de Rosie custaria um dragão de ouro. P. P. poupara nove veados de prata e um cântaro de estrelas e tostões de cobre, mas isso de nada lhe serviria. Teria tido mais chance de trazer ao mundo um dragão de verdade do que de poupar moedas suficientes para uma de ouro. Nasceu tarde demais para dragões, moço. Disse Armin, o acólito Arun. Armin usava uma tira de couro em volta do pescoço, amarrada com elos de peltre, estanho, chumbo e cobre, e assim como a maioria dos acólitos, parecia pensar que os noviços tinham nabos crescendo entre os ombros no lugar da cabeça. O último pereceu durante o reinado do rei Aegon III. O último dragão em Westeros, insistiu Molander. Atire a maçã. Aleras voltou a pedir. Era um jovem atraente a que lhes finge. Todas as criadas tinham um fraco por ele. Às vezes, até Rosie lhe tocava no braço quando lhes trazia vinho, e Pate tinha de ranger os dentes e fingir não ver. O último dragão em Westeros foi o último dragão, disse Armin com teimosia. Isso é bem sabido. A maçã. Aleras repetiu. A menos que queira comê-la. Lá vai. Arrastando a perna de pau, Molander deu um curto salto, rodopiou e arremessou horizontalmente a maçã para as névoas que pairavam sobre o vinho mel. Não fosse o pé, teria sido um cavaleiro como seu pai. Tinha a força necessária naqueles braços grossos e ombros largos, e a maçã voou para longe e rápido demais. Mas não tão rápido quanto a flecha que assobiou em seu encalço, um metro de haste de madeira dourada com penas escarlates. Pate não a viu atingir a maçã, mas a ouviu. Um tchunque suave ecoou por sobre o rio, seguido por um respingar de água. Molander assobiou. Em cheio. Boa. Nem de perto tão boa quanto Rosie. Pate adorava seus olhos cor de avelã e seus seios em botão, e o modo como sorria sempre que o via. Adorava as covinhas em seu rosto. Às vezes, ela andava descalça enquanto servia para sentir a erva sob os pés. Também adorava aquilo. Adorava o cheiro limpo e fresco que ela exalava, o modo como os cabelos se enrolavam atrás das orelhas. Adorava até mesmo seus dedos dos pés. Uma noite, ela o deixara esfregar seus pés e brincar com eles, e Pate inventara uma história divertida para cada dedo a fim de fazê-la sorrir. Talvez fizesse melhor em permanecer deste lado do mar estreito. Podia comprar um burro com o dinheiro que poupara, e Rose e ele podiam montá-lo por turnos enquanto vagueavam por Westeros. Ebrose podia não considerá-lo merecedor da prata, mas Pate sabia como endireitar um osso e curar uma febre com sanguessugas. O povo ficaria grato por sua ajuda. Se conseguisse aprender a cortar cabelos e a fazer barbas, podia mesmo se tornar barbeiro. — Isso seria o bastante — disse a si próprio — desde que tivesse Rose. Rose era tudo o que desejava no mundo. Nem sempre fora assim. Sonhar a outrora ser mestre em um castelo a serviço de um senhor generoso qualquer que o honrasse por sua sabedoria e lhe concedesse um belo cavalo branco como agradecimento por seus serviços. E quão alto o montaria, quão nobremente, distribuindo sorrisos aos plebeus quando passasse por eles na estrada. Certa noite, na sala comum do Pena e Caneca, após a segunda caneca de uma sidra terrivelmente forte, Pate gabara-se de que não seria noviço para sempre. — É bem verdade — gritara Leo preguiçoso. — Vai ser um ex-noviço e criar porcos. Ele engoliu de um só trago o resto em sua caneca. Naquela manhã, a varanda iluminada a archote do Pena e Caneca era uma ilha de luz no mar de névoa. A juzante, o distante sinal luminoso da torralta, flutuava no relento da noite como uma lua alaranjada e brumosa, mas a luz pouco fez para lhe melhorar o estado de espírito. A esta hora, o alquimista já devia ter chegado. Tudo fora alguma brincadeira cruel, ou teria acontecido alguma coisa ao homem. Não seria a primeira vez que a fortuna cobria Pate de amargura. Uma vez, achara-se afortunado por ter sido escolhido para ajudar o velho arquimestre Walgrave com os corvos, sem sonhar que logo também estaria buscando suas refeições, varrendo seus aposentos e o vestindo todas as manhãs. Todos diziam que Walgrave esquecera mais da criação de corvos do que a maior parte dos mestres chegava a saber. Por isso, Pate presumira que um elo negro de ferro era o mínimo que poderia esperar, mas acabara por descobrir que isso era algo que Walgrave não poderia lhe dar. O velho continuava a ser arquimestre apenas por cortesia. Por maior que tivesse sido como mestre, agora o mais comum era que suas vestes escondessem roupas íntimas emporcalhadas, e meio ano antes, um grupo de acólitos o encontrara às lágrimas na biblioteca, pois não fora capaz de encontrar o caminho de volta até seus aposentos. Era mestre Gormon que se sentava sob a máscara de ferro no lugar de Walgrave, o mesmo Gormon que um dia acusara Pate de roubo. Na macieira, à beira d'água, um rouxinol começou a cantar. Era um som doce, uma pausa bem-vinda nos gritos roucos e no crocitar sem fim dos corvos de que cuidara o dia inteiro. Os corvos brancos conheciam seu nome e o resmungavam uns para os outros sempre que o vislumbravam. Pate! 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 Até deixá-lo a ponto de gritar. As grandes aves brancas eram o orgulho do arquimestre Walgrave. Desejava comê-las quando ele morresse, mas Pate andava meio desconfiado de que as aves também pretendiam comê-lo. Talvez fosse a sidra terrivelmente forte, não viera para beber, contudo, a Larras se encarregara de pagar para festejar seu elo de cobre e a culpa dera-lhe sede. Mas quase soava como se o rouxinol estivesse trinando ouro por ferro, ouro por ferro, ouro por ferro, o que era muitíssimo esquisito, pois tinha sido aquilo que o estranho dissera na noite em que Rosie os apresentara. Quem é você? Pate perguntou e o homem respondeu. Um alquimista. Sei transformar ferro em ouro. E então tinha uma moeda na mão, dançando sobre os nós dos dedos, fazendo brilhar o suave ouro amarelo à luz das velas. De um lado, havia um dragão de três cabeças, do outro, a cabeça de um rei qualquer morto. Ouro por ferro, recordou Pate. Não conseguirá melhor. Você a deseja? Você a ama? Não sou nenhum ladrão, disse ao homem que se designava alquimista. Sou um noviço da cidadela. O alquimista inclinou a cabeça e disse, Se reconsiderar, voltarei aqui dentro de três dias com o meu dragão. Tinham-se passado três dias. Pate regressara ao pena e caneca, ainda incerto do que ele seria. Mas, em vez do alquimista, encontrara Molander, Armin e o esfinge, com Rune a reboque. Teria levantado suspeitas se não se juntasse a eles. O pena e caneca nunca fechava. Havia seiscentos anos que se erguia em sua ilha no vinho-mel e nem por uma vez deixara de funcionar. Embora o alto edifício de madeira se inclinasse para o sul, como os noviços por vezes após beber uma caneca, Pate supunha que a estalagem continuaria em pé por mais seiscentos anos, vendendo vinho, cerveja e sidra terrivelmente forte a homens do rio e do mar, ferreiros e cantores, sacerdotes e príncipes e aos noviços e acólitos da cidadela. Vila Velha não é o mundo. Molander declarou alto demais. Era filho de um cavaleiro, mas não poderia estar mais bêbado. Desde que lhe tinham trazido a notícia da morte do pai na água negra, embebedava-se quase todas as noites. Até em Vila Velha, longe das batalhas e em segurança atrás de suas muralhas, a guerra dos cinco reis tocara-os a todos. Embora o arquimestre Benedict insistisse que nunca houvera uma guerra de cinco reis, já que Renly Baratheon fora morto antes de Balon Greyjoy ter sido coroado. Meu pai sempre disse que o mundo era maior do que o castelo de qualquer senhor. prosseguiu Molander. Os dragões devem ser a menor das coisas que um homem poderá encontrar em Karth, Ashai e Iti. Essas histórias dos marinheiros... São histórias contadas por marinheiros. Armin o interrompeu. Marinheiros, meu caro Molander. Vá até as docas e aposto que encontrará marinheiros que lhe falarão das sereias com as quais dormiram ou de como passaram um ano na barriga de um peixe. Como é que sabe que não passaram? Molander bateu os pés grama afora à procura de mais maçãs. Precisaria estar na barriga do peixe para jurar isso. Um marinheiro com uma história, tudo bem. Um homem podia rir dela. Mas quando remadores vindos de quatro navios diferentes contam a mesma história em quatro línguas diferentes... A história não é a mesma. Insistiu Armin. Dragões em Ashai, dragões em Karth, dragões em Mirren, dragões Dothraque, dragões libertando escravos... Todas as histórias são diferentes umas das outras. Só nos detalhes. Molander ficava mais teimoso quando bebia, mas até sóbrio era obstinado. Todos falam de dragões e de uma bela jovem rainha. O único dragão que interessava a Pate era feito de ouro amarelo. Perguntou a si mesmo o que teria acontecido ao alquimista. Ao terceiro dia, ele disse que estaria aqui. A outra maçã perto do seu pé! Gritou Aleras a Molander. E eu ainda tenho duas flechas da aljava! Que se foda sua aljava! Molander apanhou o fruto caído. Ela está bichada! Protestou, mas a atirou mesmo assim. A flecha atingiu a maçã quando ela começava a cair e a cortou ao meio. Uma metade caiu no telhado de um torreão, rolou até outro mais baixo e caiu. Não atingiu Armin por meio metro. Se cortar um verme pela metade, criará dois vermes. Informou-os o acólito. Se ao menos acontecesse o mesmo com as maçãs, nunca ninguém precisaria passar fome. Aleras disse com um de seus sorrisos gentis. Esfinge andava sempre sorrindo como se conhecesse algum gracejo secreto. Isso lhe dava um aspecto malicioso que combinava bem com o queixo pontiagudo, o bico que a linha dos cabelos formava no meio da testa e o denso matagal de cachos negros de Azeviche cortados curtos. Aleras seria mestre. Só estava na cidadela havia um ano, mas já forjara três elos de sua corrente de mestre. Armin podia ter mais, mas levaram um ano para ganhar cada um deles. Mesmo assim, também chegaria a mestre. Rune e Molander continuavam a ser noviços de pescoço rosado, mas Rune era muito novo, e Molander gostava mais de beber do que de ler. Mas Pate estava na cidadela havia cinco anos. Chegara com não mais que treze anos, mas seu pescoço permanecia tão rosado quanto fora no dia em que viera das terras ocidentais. Julgara-se pronto por duas vezes. Da primeira, apresentara-se ao arquimestre Vilen para demonstrar seu conhecimento dos céus. Em vez disso, descobriu como foi que vinagre Vilen ganhou esse apelido. Pate levou dois anos reunindo coragem para voltar a tentar. Então, submetera-se ao velho e amável arquimestre Ebrose, famoso por sua voz suave e mãos gentis. Mas os suspiros de Ebrose revelaram-se tão dolorosos quanto as farpas de Vilen. Uma última maçã prometeu a Laras. E eu conto a vocês minhas suspeitas acerca desses dragões. O que você poderia saber que já não sei? Molander resmungou. Encontrou uma maçã num galho, saltou, arrancou-a e a arremessou. A Laras puxou a corda do arco até a orelha, virando-se hábilmente para seguir o alvo. Atirou a flecha precisamente no momento em que a maçã começava a cair. Falha sempre no último tiro. Rune disse. A maçã mergulhou no rio intacta. Viu? Rune confirmou. O dia em que se acertam todos os alvos é aquele em que se para de melhorar. A Laras desprendeu a corda do arco e o enfiou em seu estojo de couro. O arco fora esculpido em amagodouro, madeira rara e lendária das ilhas do verão. Pate tentara dobrá-lo uma vez e falhara. Esfinge parece franzino, mas há força naqueles braços magros. Refletiu enquanto a Laras passava uma perna por sobre o banco e estendia a mão para a taça de vinho. O dragão tem três cabeças. Anunciou em sua arrastada pronúncia dormesa. Isso é um enigma? Rune quis saber. Nas histórias, as esfinges sempre falam por enigmas. Não é enigma nenhum. A Laras bebericou o vinho. Os outros emborcavam canecas da sidra terrivelmente forte pela qual o pena e caneca era famoso, mas ele preferia os estranhos vinhos doces do país da mãe. Mesmo em Vila Velha, tais vinhos não se obtinham a baixo preço. Fora ali o preguiçoso quem apelidar a Laras e o esfinge. Uma esfinge é um pouco disso, um pouco daquilo. Rosto humano, corpo de um leão, asas de um falcão. A Laras era igual. Pai d'Ornês e a mãe uma mulher de pele negra das ilhas do verão. Sua pele era escura como teca. E tal como as esfinges de mármore verde que guardavam o portão principal da cidadela, a Laras tinha olhos de onyx. Nunca nenhum dragão teve três cabeças, exceto em escudos e bandeiras. Disse Armin, o acólito com firmeza. Isso é um símbolo heráldico, nada mais. Além disso, os Targaryen estão todos mortos. Nem todos. Disse a Laras. O rei Pedinte tinha uma irmã. Achava que a cabeça dela tinha sido esmagada contra uma parede. Rune interveio. Não. A Laras respondeu. Foi a cabeça do jovem filho do príncipe Rhaegar que foi atirada contra uma parede pelos bravos homens do leão de Lannister. Estamos falando da irmã de Rhaegar, nascida em pedra do dragão antes de o castelo cair. Aquela a quem chamaram Daenerys. A nascida na tormenta. Agora me lembro. Molander ergueu bem alto a caneca. agitando a sidra que restava. A ela. Emborcou, bateu com a caneca vazia na mesa, arrotou e limpou a boca com as costas da mão. Onde está Rose? Nossa legítima rainha merece outra rodada de sidra, não acha? Armin, o acólito, pareceu assustado. Baixa a voz, imbecil. Nem devia brincar com essas coisas. Nunca se sabe quem pode estar ouvindo. A aranha tem ouvidos por todo lado. Ah, não mige nas calças, Armin. Estava propondo uma nova rodada, não uma rebelião. Peite ouviu um risinho abafado. Uma voz suave e zombeteira gritou atrás dele. Sempre soube que você era um traidor. Salto de rã. Leo preguiçoso estava encostado à entrada da antiga ponte de pranchas, envolto em cetim listrado de verde e dourado, com meia capa de seda negra presa ao ombro por uma rosa de jade. Pela cor das manchas, o vinho que deixara pingar na parte da frente do traje era um tinto robusto. Uma madeixa de seus cabelos loiro acinzentados caía-lhe por sobre um olho. Mollander irritou-se ao vê-lo. Que se dane você. Vai embora. Não é bem-vindo aqui. Aleras pousou-lhe uma mão no braço para acalmá-lo, enquanto Armin franzia as sobrancelhas. Leo, senhor, julgava que ainda estaria confinado à cidadela por... Mais três dias. Leo preguiçoso encolheu os ombros. Paraston diz que o mundo tem quarenta mil anos. Mollows, que tem quinhentos mil. Que são três dias, eu lhe pergunto. Embora houvesse uma dúzia de mesas vazias na varanda, Leo sentou-se na deles. Pague-me uma taça de dourado da árvore, salto de rã, e eu talvez não informe meu pai sobre seu brinde. As pedras viraram-se contra mim na sorte xadrez, e desperdicei meu último veado no jantar. Leitão com molho de ameixas, recheado com castanhas e trufas brancas. Um homem precisa comer. O que vocês comeram, rapazes? Carneiro. Molander resmungou. Não soava nada satisfeito com aquilo. Dividimos um quarto de carneiro cozido. Estou certo de que ficaram satisfeitos. Leo virou-se para Laras. O filho de um senhor devia ser generoso, esfinge. Soube que ganhou seu elo de cobre. Bebo a isso. A Laras deu um sorriso. Eu só pago aos amigos. E não sou nenhum filho de senhor, já lhe disse. Minha mãe era uma mercadora. Os olhos de Leo eram cor de avelã e brilhavam de vinho e malícia. Sua mãe era uma macaca das ilhas do verão. Os dorneses fodem qualquer coisa que tenha um buraco entre as pernas. Sem ofensa. Pode ser castanho como uma noz, mas pelo menos toma banho. Ao contrário de nosso criador de porcos malhados, indicou Peite com um aceno de mão. Se batesse na boca dele com a caneca, podia partir metade de seus dentes. Peite pensou. Peite malhado, o criador de porcos, era o herói de mil histórias libertinas. Um rústico de bom coração e cabeça vazia que sempre conseguia vencer os fidalgotes gordos, os altivos cavaleiros e os septões pomposos que lhe criavam dificuldades. De algum modo, sua estupidez revelava ser uma espécie de astúcia rude. As histórias terminavam sempre com Peite malhado sentado no cadeirão de um lorde ou dormindo com a filha de um cavaleiro. Mas eram só histórias. No mundo real, os criadores de porcos nunca se davam tão bem. Às vezes, Peite achava que a mãe devia odiá-lo para lhe ter dado o nome que dera. A Laras já não sorria mais. Vá pedir desculpa. Ah, vou. Leo retrucou. Como poderia com minha garganta tão seca? Envergonha sua casa com cada palavra que pronuncia. Disse-lhe a Laras. Envergonha a cidadela por ser um de nós. Eu sei. Por isso, pague-me um pouco de vinho para que eu possa afogar minha vergonha. Molander falou. Eu gostaria de arrancar sua língua pela raiz. Sério? E como é que eu lhe contaria sobre os dragões? Leo voltou a encolher os ombros. O mestiço tem razão. A filha do rei louco está viva e conseguiu fazer nascer três dragões. Três? Rune exclamou espantado. Leo deu-lhe palmadinhas na mão. Mais do que dois e menos do que quatro. Se eu fosse você, não tentaria ganhar o elo dourado por enquanto. Deixe-o em paz. Molander o avisou. Que salto de rã tão cavalheiresco. Como quiser. Todos os homens de todos os navios que velejaram a menos de quinhentos quilômetros de Karth estão falando sobre esses dragões. Alguns até lhes dirão que os viram. O mago está inclinado a crer neles. Armin comprimiu os lábios em desaprovação. Marwin é insano. Arquimestre Peristan seria o primeiro a lhe dizer isso. Arquimestre Ryan diz o mesmo. Rune rebateu. Leo bocejou. O mar é molhado, o sol é quente e os animais enjaulados odeiam o cão de guarda. Ele tem um nome zumbeteiro para todo mundo. Pate pensou. Mas não podia negar que Marwin se parecia mais com um cão de guarda do que com um mestre. É como se quisesse nos morder. O mago não era como os outros mestres. Diziam que se fazia acompanhar de prostitutas e de feiticeiros andantes que falava com ibeneses peludos e ilhéus do verão negros como breu na própria língua desses povos e fazia sacrifícios a deuses estranhos nos pequenos templos dos marinheiros que se erguiam junto aos cais. Os homens falavam que o tinham visto na parte erma da cidade em arenas de ratazanas e bordéis sujos na companhia de pantomimeiros cantores mercenários e até pedintes. Alguns chegavam mesmo a sussurrar que certa vez ele matara um homem com os punhos. Quando Marwin regressou à Vila Velha depois de passar oito anos no leste mapeando terras distantes buscando livros perdidos e aprendendo com magos e umbromantes Vinagre Vailen apelidara o de Marwin o Mago. O nome espalhara-se rapidamente por toda Vila Velha para grande aborrecimento de Vailen. Deixe os feitiços e as preces para os sacerdotes e os septões e direcione a inteligência para aprendizagem de verdades em que um homem possa confiar. Aconselhara Arquimestre Ryan certa vez a Pate mas o anel o bastão e a máscara de Ryan eram de ouro amarelo e sua corrente de mestre não incluía um elo de aço valiriano. Armin olhou ao longo do nariz para Leo preguiçoso. Tinha o nariz perfeito para isso comprido estreito e pontiagudo. Arquimestre Marwin acredita em muitas coisas curiosas disse mas não tem mais provas dos dragões do que Molander só tem mais histórias de marinheiro está enganado Leo respondeu há uma vela de vidro ardendo nos aposentos do mago um silêncio caiu sobre a varanda iluminada por archotes Armin suspirou e balançou a cabeça Molander pôs-se a rir esfinge estudou Leo com seus grandes olhos negros Rune pareceu não compreender peite sabia das velas de vidro embora nunca tivesse visto uma ardendo eram o segredo mais mal guardado da cidadela dizia-se que tinham sido trazidas de valíria para vila velha mil anos antes da perdição ouvira dizer que havia quatro uma verde e três negras e todas altas e retorcidas o que são essas velas de vidro Rune quis saber Armin o acólito pigarreou antes de um acólito proferir seus votos deve passar a noite anterior de vigília na cripta não lhe é permitido o achote lâmpada lanterna ou sírio só uma vela de obsidiana tem de passar a noite na escuridão a menos que seja capaz de acendê-la alguns tentam os tolos e os teimosos aqueles que estudaram os ditos mistérios superiores é frequente cortarem os dedos pois dizem que as arestas da vela são afiadas como navalhas então com mãos ensanguentadas tem de esperar a alvorada pensando em seu fracasso homens mais sensatos vão simplesmente dormir ou passam a noite em oração mas todos os anos há sempre alguns que precisam tentar sim peito ouvir as mesmas histórias mas para que serve uma vela que não ilumina é uma lição armen explicou a última lição que temos de aprender antes de colocar nossa corrente de mestre a vela de vidro representa a verdade e a aprendizagem coisas raras belas e frágeis tem a forma de uma vela para nos lembrar que um mestre deve iluminar o lugar em que presta serviço e é afiada para nos lembrar que o conhecimento pode ser perigoso os sábios podem se tornar arrogantes com sua sabedoria mas um mestre deve permanecer sempre humilde a vela de vidro também nos lembra disso mesmo depois de ter proferido os votos colocado a corrente e partido para servir um mestre recordará a escuridão de sua vigília e se lembrará de que nada do que tentou conseguiu fazer com que a vela acendesse pois mesmo com o conhecimento algumas coisas não são possíveis Lio preguiçoso desatou a rir não são possíveis para você quer dizer vi a vela ardendo com meus próprios olhos você viu uma vela ardendo não duvido Armin rebateu uma vela de cera negra talvez sei o que vi a luz era estranha e brilhante muito mais brilhante do que de qualquer vela de cera de abelha ou de sebo criava sombras estranhas e a chama nunca oscilava nem mesmo quando uma brisa soprou pela porta aberta atrás de mim Armin cruzou os braços a obsidiana não arde vidro de dragão Pete completou o povo a chama de vidro de dragão não sabia porquê mas aquilo lhe parecia importante pois que chame meditou Aleras o esfinge e se houver de novo dragões no mundo dragões e coisas mais sombrias Leo completou as ovelhas cinzentas fecharam os olhos mas o cão de guarda vê a verdade velhos poderes acordam sombras se agitam uma era de maravilha e terror cairá em breve sobre nós uma era para deuses e heróis espreguiçou se exibindo seu sorriso indolente isso vale uma rodada creio eu já bebemos o suficiente Armin os alertou amanhã chegará mais depressa do que gostaríamos e o arquimestre Ebrose falará sobre as propriedades da urina aqueles que pretendem forjar um elo de prata fariam bem em comparecer a palestra longe de mim afastar vocês da prova de mijo Leo caçou cá pra nós prefiro o sabor do dourado da árvore se a escolha foi entre você e o mijo eu bebo o mijo Molander afastou-se da mesa venha Rooney esfinge estendeu a mão para o estojo do arco para mim também é cama imagino que sonharei com dragões e velas de vidro todos Leo encolheu os ombros bem a Rosie fica talvez acorde nossa pequena doçura e faça dela uma mulher Aleras viu a expressão no rosto de Pate se ele não tem um tostão para uma taça de vinho não pode ter um dragão para a garota sim Molander concordou além disso é preciso ser homem para fazer de uma garota uma mulher venha Pate o velho Walgrave acordará quando o sol nascer ele vai precisar da sua ajuda para ir à latrina se hoje se lembrar de quem sou o arquimestre Walgrave não tinha dificuldade em distinguir os corvos uns dos outros mas não era tão bom com as pessoas havia dias em que parecia pensar que Pate era alguém chamado Crescent ainda não disse aos amigos vou ficar por algum tempo a alvorada ainda não rompera não propriamente o alquimista o alquimista ainda podia aparecer e Pate pretendia estar ali se viesse como quiser Armin assentiu Aleras lançou um olhar demorado a Pate depois pendurou o arco num ombro magro e seguiu os outros na direção da ponte Molander estava tão bêbado que tinha de caminhar apoiado no ombro de Rune para não cair a cidadela não ficava a grande distância em voo de corvo mas nenhum deles era um corvo e Vila Velha era um verdadeiro labirinto cheia de ruelas vielas entrecruzadas e ruas estreitas e tortuosas cuidado ouviu Armin dizer quando as névoas do rio engoliram os quatro a noite está úmida e as pedras estarão escorregadias quando desapareceram Leo preguiçoso observou amargamente Pate por cima da mesa que tristeza esfinge escapuliu-se com toda a sua prata abandonando-me ao peito malhado o criador de porcos espreguiçou-se bocejando diga lá como anda nossa adorável Roseizinha está dormindo Pate respondeu secamente nua com certeza Leo abriu um sorriso acha que ela vale mesmo um dragão suponho que um dia terei de verificar Pate sabia que não era boa ideia responder aquilo Leo não precisava de resposta suponho que uma vez que eu rasgue a garota seu preço caia de forma que até criadores de porcos consigam pagá-la devia me agradecer devia matar você pensou Pate mas estava longe de se encontrar suficientemente bêbado para jogar a vida fora Leo recebera treinamento em armas e tinha fama de ser mortífero com a espada de sicário e o punhal e se Pate de algum modo conseguisse matá-lo isso lhe custaria também a cabeça Leo tinha dois nomes enquanto Pate não possuía mais do que um e o segundo era Tyrell Sir Maureen Tyrell comandante da patrulha da cidade de Vila Velha era pai de Leo Mace Tyrell senhor de jardim de cima e guardião do sul era seu primo e o velho de Vila Velha Lord Layton da Torralta que incluía protetor da cidadela entre seus muitos títulos era vassalo juramentado a casa Tyrell deixe estar disse Pate a si mesmo ele diz essas coisas só para me ferir as névoas estavam se iluminando a leste a alvorada Pate compreendeu a alvorada chegou e o alquimista não não sabia se deveria rir ou chorar ainda serei um ladrão se devolver tudo e ninguém souber de nada era outra pergunta para a qual não tinha resposta como aquelas que Ebrose e Vilen lhe tinham feito outrora quando se afastou do banco e se levantou a sidra terrivelmente forte lhe subiu a cabeça toda de uma vez teve de se apoiar na mesa para se equilibrar deixe Rose em paz disse ao modo de despedida deixe em paz se não pode ser que eu o mate Leo Tyrell afastou os cabelos do olho num movimento rápido não travo duelos com criadores de porcos vá embora Pete virou-se e atravessou a varanda seus calcanhares ressoaram nas desgastadas tábuas da velha ponte quando chegou ao outro lado o céu oriental tornava-se rosado o mundo é grande disse a si mesmo se comprasse o tal burro ainda poderia vaguear pelas estradas e pelos atalhos dos sete reinos sangrando o povo e catando-lhe lêndias dos cabelos podia oferecer-me num navio qualquer puxar um remo e velejar para Carth a dos portões de Jade para ver esses malditos dragões com meus próprios olhos não preciso voltar para o velho Walgrave e os corvos mas sem saber como os pés o levaram na direção da cidadela quando o primeiro raio de sol perfurou as nuvens a leste os sinos matinais começaram a repicar no septo do marinheiro junto ao porto o septo do senhor juntou-se ao primeiro um momento mais tarde seguido pelos sete santuários em seus jardins do outro lado do vinho mel e por fim o septo estrelado que fora a sede do alto septão durante os mil anos que antecederam o desembarque de Aegon em Porto Real compunham uma música poderosa embora não tão doce quanto a de um pequeno roxinol também ouvia cantos sob o repique sob o repique dos sinos todas as manhãs a primeira luz da aurora os sacerdotes vermelhos reuniam-se para dar as boas-vindas ao sol no exterior de seu modesto templo erguido junto aos cais pois a noite é escura e cheia de terrores Peit ouvira-os gritar aquelas palavras uma centena de vezes pedindo ao seu deus Raylor para protegê-los da escuridão os sete eram deuses suficientes para ele mas ouvira dizer que Stannis Baratheon orava agora as fogueiras noturnas até pusera o coração flamejante de Raylor em seus estandartes em vez do veado coroado se ele conquistar o trono de ferro vamos todos ter de aprender a letra da canção dos sacerdotes vermelhos Peit pensou mas isso não era provável Tyrion Lannister esmagara Stannis e Raylor na água negra e em breve acabaria com eles e espetaria a cabeça do pretendente Baratheon num espigão por cima dos portões de Porto Real à medida que as névoas da noite se dissipavam Vila Velha ia tomando forma à sua volta emergindo fantasmagoricamente das sombras que antecediam a alvorada Peit nunca vira Porto Real mas sabia que era uma cidade de Taipa uma extensão de ruas lamacentas telhados de colmo e telheiros de madeira Vila Velha era construída em pedra e todas as suas ruas eram calçadas com pedras até a mais erma das vielas a cidade nunca era tão bela como ao romper da aurora a oeste do Vinho Mel as sedes das guildas ladeavam a margem como uma fileira de palácios a montante as cúpulas e torres da cidadela erguiam-se de ambos os lados do rio ligadas por pontes de pedra repletas de casas e edifícios públicos ajusante sob as muralhas de mármore negro e janelas arqueadas do septo estrelado as mansões dos piedosos aglomeravam-se como crianças reunidas em torno dos pés de uma velha viúva rica mais adiante onde o Vinho Mel se alargava e mergulhava na enseada dos murmúrios erguia-se a torralta com suas fogueiras de aviso brilhantes contra o fundo da aurora do local onde se erguia no topo das escarpas da ilha da batalha sua sombra cortava a cidade como uma espada os nascidos e criados em Vila Velha sabiam dizer as horas pelo ponto onde a sombra caía alguns falavam que do topo da torre se conseguia ver tudo até a muralha talvez fosse por isso que Lord Leighton não descia a via mais de uma década preferindo governar sua cidade a partir das nuvens a carroça de um açougueiro passou por Pete trovejando ao longo da estrada do rio levando cinco leitões que guinchavam aflitos afastando-se de seu caminho evitou por pouco ser salpicado quando uma mulher esvaziou um balde de dejetos noturnos e uma janela por cima dele quando for um mestre num castelo teria um cavalo para montar pensou então tropeçou numa pedra e perguntou a si mesmo quem estava tentando enganar para ele não haveria corrente lugar de honra à mesa de um senhor ou um alto cavalo branco para montar seus dias seriam passados ouvindo o quark dos corvos e lavando manchas de merda da roupa íntima do arquimestre mestre wall grave estava apoiado num joelho tentando limpar a lama de sua veste quando uma voz soou bom dia pate o alquimista estava de pé ao seu lado pate se levantou o terceiro dia disse que estaria no pene caneca você estava com amigos não desejei me intrometer em sua camaradagem o alquimista trajava um manto de viagem com capuz marrom e ordinário o sol nascente espreitava por sobre os telhados atrás do seu ombro tornando difícil distinguir o rosto dentro do capuz já decidiu o que é será que ele precisa me obrigar a dizer suponho que sou um ladrão achei que talvez fosse a parte mais difícil tinha sido se agachar para puxar o cofre que estava sob a cama do arquimestre wall grave embora o cofre fosse robusto e reforçado com ferro sua fechadura estava quebrada mestre gorman suspeitava que peit a danificara mas não era verdade fora o próprio wall grave quem quebrara a fechadura depois de perder a chave que a abria lá dentro peit encontraram um saco de veados de prata uma madeixa de cabelos loiros atada com uma fita uma miniatura pintada de uma mulher que se assemelhava a wall grave até no bigode e uma manopla de cavaleiro feita de aço articulado que pertencera a um príncipe segundo wall grave afirmava embora já não parecesse ser capaz de se lembrar de qual deles quando peit a sacudira a chave caíra no chão se o apegar seria um ladrão lembrava-se de ter pensado a chave era velha e pesada feita de ferro negro supostamente abria todas as portas da cidadela só os arquimestres possuíam chaves como aquela os outros transportavam as suas consigo ou as escondiam em algum local seguro mas se wall grave tivesse escondido a sua nunca mais ninguém a veria peit pegou a chave e percorreu metade do caminho até a porta antes de voltar e pegar também a prata um ladrão era um ladrão quer roube muito ou pouco peit chamaram dos corvos brancos peit 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 dê-me aqui quero ver peit não tensionava permitir que o enganassem a estrada do rio não é lugar para isso venha não teve tempo de pensar de pesar suas alternativas o alquimista se afastava peit tinha de segui-lo ou perderia tanto rose quanto o dragão e para sempre e foi o que fez enquanto caminhavam enfiou a mão na manga conseguia sentir a chave em segurança dentro do bolso escondido que cozeram ali as vestes e mestre tinham bolsos por todo lado peit sabia disso desde rapaz tinha de se apressar para conseguir acompanhar os passos mais longos do alquimista desceram por uma viela viraram uma esquina atravessaram o antigo mercado dos ladrões percorreram a ruela do trapeiro por fim o homem entrou em outra viela mais estreita do que a primeira já chega peit disse não há ninguém a nossa volta faremos a troca aqui como quiser quero meu dragão com certeza a moeda surgiu o alquimista a fez caminhar por sobre os nós dos dedos da mesma maneira que fizera quando rose os apresentara à luz da manhã o dragão cintilava enquanto se movia e dava aos dedos do alquimista um brilho dourado peit tirou a moeda da mão do outro o ouro lhe parecia morno contra a pele da mão levou-o à boca e o trincou como vira os homens fazer para falar a verdade não tinha certeza de qual deveria ser o sabor do ouro mas não queria parecer um tolo a chave o alquimista perguntou educadamente algo levou peit a hesitar é algum livro que deseja dizia-se que alguns dos velhos pergaminhos valirianos trancados nas galerias subterrâneas eram as únicas cópias que restavam no mundo o que eu quero não é da sua conta não está feito disse peite a si mesmo vá corra de volta ao pena e caneca acorde Rose com um beijo e diga-lhe que te pertence mas ainda assim deixou-se ficar mostre-me seu rosto como quiser o alquimista tirou o capuz era apenas um homem e seu rosto era apenas isso um rosto de jovem comum com faces cheias e a sombra de uma barba uma tênue cicatriz entrevia-se na bochecha direita tinha um nariz adunco e uma densa cabeleira preta que se encaracolava bem apertada em volta das orelhas não era um rosto que peite reconhecesse não conheço nem eu a ti quem é você um estranho ninguém de verdade oh peite ficara sem palavras pegou a chave e a pousou na mão do estranho sentindo a cabeça leve quase com vertigens Rose recordou a si mesmo então é tudo já tinha percorrido metade da viela quando o chão de pedras começou a se mover sob seus pés as pedras estão escorregadias e úmidas pensou mas não era isso sentia o coração martelando no peito o que está acontecendo perguntou suas pernas tinham se transformado em água não compreendo e nunca compreenderás respondeu uma voz num tom triste o chão de pedras saltou para beijar o rapaz peite tentou gritar por ajuda mas a voz também falhou seu último pensamento foi para Rose com os pés e tudo como o chão de pedras é u é espécie Obrigado.